oi gente vou mostrar pra vocês aqui é o pé de castanhola aqui da gente pra quem tá chegando agora eu sou do city shoo saloa pernambuco e quem não for inscrito se inscreva compartilha o conteúdo deixa o like deixa o comentário eu vou mostrar pra vocês aqui gente o pé de castanhola ó esse pé de castanhola é novinho mas ele já tá colocando a primeira safra dele a castanhola aqui ó pra quem não conhece é uma fruta esse pé o povo planta mais pra fazer sombra mas tem gente que gosta de castanhola eu não gosto não olha aqui a flor a flor da castanhola ele tá começando colocar agora tem bastante flor mais flor aqui ó e essa aqui é a castanhola tá verde quando fica madura ela fica rosa um rosa puxando pra vermelho e tá carregada aqui ó de flor é a primeira safra da castanhola vocês podem ver que ele é novinho o pé é pequeno ainda esse pé ele fica enorme fica o tamanho desse pé aqui ó desse pé de agaroba tá vendo esse é enorme né mesmo assim fica o pé de castanhola agora pra fazer sombra a gente ele faz uma sombra enorme bem agradável fica bem frio onde tem pé de castanhola a gente vai pra baixo dele né fica bem frio a sombra dele é maravilhosa tá vendo ó aqui ó pra nascer essa castanhola e eu resolvi mostrar pra vocês o pé de castanhola porque tem gente que não conhece né nas praças das cidades das ruas o povo planta bastante pé de castanhola porque a sombra é enorme né para as pessoas sentar na praça e aí ó é a primeira safra da castanhola e eu resolvi mostrar pra vocês ó ela tá colocando aqui ó a castanhola aqui ó tem pouca mas tem bastante flor tá vendo ó bastante flor e como é a primeira safra né toda primeira safra é pouca vai aumentando conforme o pé vai ficando mais velho vai aumentando a sombra e as castanhola né e é isso aí gente eu resolvi mostrar pra vocês porque tá lindo o pé de castanhola e eu resolvi compartilhar com vocês então lembrando quem não me seguir me segue comenta compartilha e deixa o like e até o próximo conteúdo tchau 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 Obrigado.